Música Apoio às Vítimas das Cheias e Ciclone Idai Palestra sobre Indústria Extrativa e Desenvolvimento Colóquios sobre Teatro Amador na ECA Faculdade de Medicina e Amedes dão as boas-vindas aos novos ingressos Baile dos Calouros 2019 Olá, está a começar mais um Jornal da Comunidade O EM apoia Vítimas das Cheias e Ciclone Idai A Universidade Eduardo Mundane continua com a campanha de solidariedade às Vítimas das Cheias e Ciclone Idai Onde várias unidades orgânicas da Universidade, não só de Maputo, mas também de Gaza e Emban Se fizeram presentes na arrecadação de donativos O Dr. Ranito Hayat deixou ficar o seu apelo à comunidade acadêmica para que todos continuem a ajudar Todas as faculdades e escolas localizadas na cidade de Maputo contribuíram significativamente Tanto as outras também que estão fora de Maputo contribuíram e foi um sucesso Vamos abrir a fase que é vocacionada ou direcionada para a contribuição de materiais escolares A equipe técnica da OEM, formada por professores e estudantes nas áreas de Biologia, Comunicação, Engenharia, Medicina e Psicologia Prepara-se para a segunda fase da campanha, que consiste em uma intervenção direta nas áreas afetadas Com o apoio das linhas aéreas de Moçambique, Anadarco, Standard Bank e Unisambense Juntos e a nós! Juntos e a nós! Juntos e a nós! Fórum Público sobre Indústria Extrativa e Desenvolvimento A OEM acolheu na manhã de 26 de março uma palestra alusiva à indústria extrativa em Moçambique O evento teve como orador principal o professor Tony Hudson, economista-chef e diretor adjunto da UNOIDA Que fez uma apresentação sobre a gestão de recursos como um impulsionador do desenvolvimento sustentável Título de seu livro, que está disponível gratuitamente na Oxford Scholarship Online Destacou ainda os desafios como a desigualdade social, a pobreza profunda, os danos ambientais e a instabilidade política E as oportunidades que representam as indústrias extrativas como fonte de desenvolvimento Explorando recursos naturais, diversificando economias e financiando os gastos de desenvolvimento sustentável A ECA realiza colóquio alusivo ao Dia Mundial do Teatro A Escola de Comunicação e Artes realizou, a 27 de março, Dia Mundial do Teatro, a terceira edição do colóquio com o tema A influência da complexidade da produção teatral na sobrevivência de grupos amadores Dentro do funcionamento desse sistema, o que eu consigo tentar visualizar um pouco a complexidade daquilo que a produção teatral Os grupos amadores, todos os parceiros que aspiram a membros da morte, devem saber que não vão para a morte, mas para o problema O evento é resultado de uma parceria da ECA com o Conselho Municipal da cidade de Maputo O Centro Cultural Cinza, Associação Amote, Teatro Avenida e Centro do Oprimido A Faculdade de Medicina e a Média de Farmacêutica dão as boas-vindas aos novos ingressos A Faculdade de Medicina organizou, a 26 de março, o encontro de orientação aos estudantes do primeiro ano Na ocasião, a empresa Média de Farmacêutica ofereceu aos estudantes batas com o emblema da UAM Que vão permitir uma melhor identificação dos estudantes nos estágios que realizam-se nas unidades sanitárias e hospitais A Média de Farmacêutica comprometeu-se anualmente a oferecer batas aos estudantes que ingressam no primeiro ano do curso de licenciatura em Medicina O evento contou com a participação de vice-reitor, estudantes e diretores da Faculdade de Medicina A UAM acolhe o Bailo dos Calouros 2019 A UAM acolheu no dia 15 de março, no campus principal, o Bailo de Calouros, uma festa de recepção de novos ingressos O baile teve momentos distintivos, salientando-se o jantar de gala, declamação de poesia, dança e música O momento mais alto da festa viria a acontecer com a eleição do rei e da rainha do baile Trata-se do par Érico Anhampossa e Raimundo Estevão, ambos da Faculdade de Engenharia Que conseguiram alcançar a proeza após vencer o concurso nas categorias de Cultura Geral, Dança de Quizomba e Marabenta Na ocasião, Genésio Cândido, presidente da Associação dos Estudantes Deu as boas-vindas aos estudantes e o vice-reitor para Administração e Recursos, professor doutor Armindo Tiago Destacou o apoio e assistência da Universidade para que os estudantes tenham sucesso na sua formação Agradecer a todos e em particular a direção da Associação dos Estudantes Por ter convidado a direção máxima da universidade para tomar parte deste grupo E a amizade com as vidas a todos, a nossa universidade, a maior, a melhor e a mais antiga instituição de ensino superior no país Foi um enorme prazer trabalhar para si e nós voltamos na próxima edição com mais um Jornal da Comunidade